E aí Vamo Dodi! Vamo Munheco! Vamo Munheco! Vamo! Vamo! É fácil pro time! Heee! Gol! Vamo Dodi! Vamo! Prazer, bolero! Gostar de ti, bolero! Gol! É o que papai? Foi baixa bola, juvenil, e deixado o teu caô, jogaste aonde hein, respeito que pode chegar, aonde nós chegou, é o bicho, é o terror, respeito que pode chegar, aonde nós chegou. Como é que pode, como é que pode me dar tanto talento cara, e as outras duplas, meu deus do céu cara, os caras não jogam 1% do que eu jogo, erraram todos os pênaltis, o Dodd pegou umas fácil ali, mas não adianta, agora vou dar uma descansada, porque afinal tá no papo né, vou levar mais um troféu pra casa, porque eu sou diferente, o que tá acontecendo? Coma esse gordito, coma esse gordito, esse gordito é muito pesado, vamos ter que chamar um guicho, estamos levando o boleiro, meu deus, tem que avisar o marco, não viu mesmo, fala alguma coisa cara, não tá lá nada, deixa eu ouvir, como assim levaram o boleiro? Como assim levaram o boleiro? Amarraram ele, levaram. Onde, onde isso meu irmão? Lá no vestiário. Como assim levaram meu irmão, levaram pelado meu irmão? As roupas tá tudo aqui? Levaram ele, amarraram ele, levaram ele. Cadê o boleiro já era pra tá aí? Como que demora? Já tá quase começou, as argentinas tão lá já... Como é que será que foi? Será que hipocou cara? Aposto que hipocou, conhece o boleiro né professor? Na certeza hipocou, ou meteu um migué, não aguentou a pressão né, não aguentou a pressão, jogar final. Ô cara, mas tá valendo alta grana aí meu, como é que ele vai fazer uma coisa dessa? Eu não tenho como ir no lugar dele. Todo mundo tem, não adianta. Macanagem, onde é que foi cara? Prima, e o teu primo? O teu primo também sumiu daqui? Eu não sei cara, é verdade ele sumiu também. Ele falou que ia fazer um esquema ali e tal e sumiu cara. Como só? Acho que tava sumindo os gordinhos do mundo aí. Eu uso o livre cara, vou falar uma coisa dessas né parceiro. Tá, tá louco? Não. Pô pessoal. Ah meu Deus, agora é a final meu irmão. Ah cara. Vamos fazer mano? O que nós vamos fazer? Já sei. O que tá acontecendo cara? O que vocês queriam comigo? Só porque eu sou jogador e por isso vocês me sequestraram. Mas eu não chutou? Não cabrão, cala-te. Nós somos irmãos. Nós somos comandantes do futebol na América. Eu que comando futebol aqui cara. Eu não sou o melhor. Diga se vocês querem comigo cara. Cala-te gordito. Nós somos argentinos. 35 libertadores. Não tenham um boludo brasileiro. Eu tenho um champions. Eu tenho champions. Eu tenho champions. Eu tenho que jogar em neve. Cala-te gordito. Evita, evita. Você não sabe nem fazer uma paradita. Cala-te gordito. Corra barradita, perrica tu. Boludo. Eu tô com fome. Eu tô com fome. Vamos, vamos, vamos. Eu tô com fome. Vamos, vamos. Cala-te gordito. Vamos, vamos. Que maluco. Eu me chamo de gordito. Muito bom, muito bom. Plano executado com sucesso. Vamos ganar. Vamos. Marco. Já ninguém vai te confiar. Olha o teu tamanho do boleiro. É igual rapaz. Fica tranquilo. Boquê é fechado hein. Arregaça. O que? O que é aquele indo com o Marco lá? Não mano, não é o boleiro. É metade do boleiro? Não. Não compreendo. Que passa? Quem é este gordito? Ele não foi sequestrado. Capangas incompetentes. Maldição. O que é meu primo? Será? Não me é estranho mesmo. O que ele tá fazendo, cara? Mas... O boleiro pipocou e não vai jogar a final. Não vai pra final. Mas por que, cara? Ah, não sei. Alguma coisa tem. Desapareceu e agora tá teu primo ali que vai jogar. Pelo menos tá... É meio marrento, né? Mas... Pelo menos garante o gol, né? Não, e o tamanho é igual, né? Tá boa, boa. Vamos torcer, né? Um pouquinho mais baixo só. Tá louco. Vamos torcer, não muda nunca. Vamos, boleiro! Vamos, time! Vamos, time! Bora! Boleiro! Vamos lá, vamos lá! Boleiro, aí meu irmão! Boleiro, aí meu irmão! Pra fazer, Boleiro! Tô gostando de ti, hein, boleiro! Oi, Boleiro! Tinha! Boleiro! Boleiro! Boa demais, meu irmão! Concentração, concentração, concentração! Muito bom, muito bom, muito bom! Não deixe intimidar não, hein? Esse doce é muito ruim! Vai lá meu irmão! Fazer aí, boleiro! Boa, boleiro! Bufadinha, bufadinha, boleiro! Vamos! Vamos, boleiro! Não caia no argentino! É caô, meu irmão, é caô! É caô, é caô! Vamos! Vamos dar bola com isso aí, não! Beleza! Beleza! Só fazer! Vamos fazer! Boa, boleiro! Isso! Vamos, boleiro! Boleiro! Vai aí! Bem demais! Vamos! 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 Defende essa! Vamos! É caô, é caô, é caô! Não caô, é caô! É caô, é caô! Vamos! Em! Vamos fazer aí! Vamos defender, hein? Vamos pegar, hein? Vamos defender, Dodgy! Obrigado, Dodgy! Obrigado, Dodgy! Boa, Dodgy! Vamos, Dodgy! Boa, boleiro! É só fazer que nós somos campeão, hein? É só fazer, boleiro! Vamos lá, vamos lá! Boa! Que defesa, meu irmão! Que defesa, meu irmão! Que defesa, hein? Agora, boleiro! Vamos, vamos, vamos! Vamos pra aqui, vamos pra aqui, hein? É pra fazer, boleiro! É agora, boleiro! É agora, boleiro! Vamos lá, boleiro! Vamos lá, meu irmão! Olha a tua mão, hein? É campeão! É campeão! É! É campeão! É campeão! É campeão! Não tá acreditando, cara! Bora! Vem de bola, Dodgy! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Compreendo, não compreendo! Capangas inúteis! É campeão! É campeão! É campeão! Compreendo! Malparidos! Malparidos! Que defesa, cabrales! Que que está acontecendo? Que que está acontecendo? Que pasa, patrón? Que este gordito como está acá? Macaron esta, vai, patrón! E qual o outro que está en campo? Nosotros estamos de hoyo, del gordino! Que serviço fizeram, cabrones? Gordito! Gordito! O que? Gárate, gordito! Mio, dios mio, dios mio! Veremos a copa! É campeão! É campeão! Patrón! Mas é gordito, não se vai viajar, patrón! Mas, dios mio! Ah! Estou com fome! Ai, mãe! Estou com fome, cara! Você foi para o mundo! Vamo! É campeão! Vamo, tílio! Vamo, tílio! Valeu! Vamo, tílio! Vamo, tílio! Vamo, tílio! Campeão, pô! Vamo, tílio! Eu falei que era meu primo! Mas, cadê o boleiro? Ah, o boleiro foi sequestrado! Como assim? Foi sequestrado! Aí, pessoal, aí ó! Peguei o prêmio, está aqui amascado, hein? Calma, mas cadê o boleiro? Ah, o boleiro depois explica! A gente precisa ir porque os argentinos estão vivos, hein? Vamos, vamos, vamos! Música Sai por aqui, pessoal! Voltar o porta, estragou! Fico orgulhoso! Quem favor é esse, cara? O que ocorreu, cara? Deu rolado. Como era o que aconteceu? Cadê o boleiro? Cadê o brete, meu irmão? Deu treta aí. Os argentinos viram que a gente ia ganhar e os caras pegaram o boleiro. Pegaram o boleiro? Pegaram o boleiro. Por sorte, a gente tava com o mini ali. Fiz os negócios necessários ali. Botou a roupinha e ficou jogando. Não acredito, Marco. O que tu fez, cara? Não fiz nada, né? Fiz o que era possível pra nós negar o dinheiro. Mas como é que tu não chama a polícia, cara? Não avisa a gente, cara? Os caras são barra pesada. E agora? Eles perderam? O que vão fazer com o boleiro? Deixa na minha que eu vou resolver. Fica tranquilo. Ah, no mínimo. No mínimo. Eles vão fazer sabão, um monte de torres, mas dá pra fazer, né? Fica tranquilo, eu vou resolver isso aí. Não, mas tu brincar é de dinheiro. Alô, Don't Stone? Beleza? Consegui, meu irmão. Tá com o teu dinheiro, beleza? Vamos resolver isso aí logo. Só que assim, eu preciso marcar uma reunião contigo aí e falar pessoalmente, hein? Não, não, não é sobre a grana. Grana eu tenho. É outro negócio aí, beleza? Pode ser? Tá. Depois eu te mando o endereço do local aí. Feito. Valeu. Mais um piquinho. Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, legele? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, legele? É o quê, papai? Passe a bola, Juven... Vamos, Dodi! Perfeita, Dodi! Vamos, Dodi! Vai, Dodi! Vai, Dodi! Vai, vai, vai. Esse é o Vera Velhão não, o Dido, né? Também o Dido não. Dodi! Não, 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 não. Não, não, não... Dodi, Dodi... Vai... Vai pra fora? Vai pra fora, rapaz! Porra! Escapou! Vai, Dodi! Vai, Dodi! Vai, Dodi! Vamos, Dodi, vamos, Dodi, vai que é sua, Dodi, vai que é tua. Vai, Marron. Tá mais pra cá. Vai funcionar assim, a primeira parte é...